Era um povo só? Era Vai passar pra aqui, ele eu vi Dois caralho Dois povo, não é tu? Dois povo Temos de rodar aqui Ui Resto? Ui Dei lead shot e uns hits, mas fiquei muito mal Pessoa Vem nós lá O o o o o O o o Ia, ia, ia Cheat, cheat Foi, é, 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 eu report É como é minha